E aí seus bico doce sem salá... Rapaz, antes de começar esse vídeo eu gostaria de fazer um agradecimento. Quero agradecer primeiramente a Deus pela saúde que eu tenho, porque no final de dezembro pra janeiro eu fiquei com a saúde um pouco abalada, não tava conseguindo nem sentar aqui pra gravar vídeo direito. Eu fiquei bem mal mesmo, talvez vocês não tenham muito percebido nos vídeos, mas realmente isso foi uma lição na minha vida, provar pra mim que a saúde é a coisa mais importante que existe no mundo. Cara, nós somos 10% dependentes da nossa saúde, 100%, 1000%. Mas isso não anula o fato de que você precise de ter uma boa renda na sua vida pra ter uma vida muito confortável. E cara, no começo desse vídeo eu quero te fazer uma pergunta. Nós já estamos no terceiro mês do ano, olha como passa rápido isso. Olha como tá voando, meu amigo, o negócio. E aí na virada do ano você deve ser aquele que dizia assim, né? Esse ano eu vou fazer isso, isso e aquilo. Fez até uma listinha. Lembra da listinha que você fez? Não, esse ano eu vou mudar, esse ano vai ser assim, assim, pulou ondinha, fiz promessas pra si mesmo. Inclusive você faz essas promessas há muito tempo, né? Mas parece que o seu ano continua sempre velho, né, cara? Você não pode continuar nesse ano velho. Você precisa ir pro verdadeiro ano novo. A realidade, cara, é que já chegou a hora de você agir. Daqui a pouco vem mais um novo ano, né? Um novo primeiro de janeiro. E sabe o que você fez pra melhorar a tua vida? Nada. Sempre divulgo algumas formas de você ter uma renda financeira melhor. E as pessoas sempre duvidam, né? Mas aqui, ó, tem pessoas que podem provar pra você que isso é possível. O Daniel, por exemplo, ele acreditou. A melhor coisa que eu fiz nesses últimos meses foi ter acreditado nesse mercado online. Deus abriu as portas e eu conheci o Tiago. Como eu sou grato por isso, ele mostrou o resultado dele aqui de R$785,00 em 14 dias. Você não precisa ser a pessoa mais rica do mundo. Basta você fazer uma renda extra que vai te ajudar muito no final do mês. Pode te dar uma vida mais confortável. E vê que também o Samuel. Tô aqui só pra agradecer o Tiago. Cada centavo valeu muito a pena. Só tem a crescer nesse mercado. Valeu mesmo, mano. O Samuel fez R$838,00. Então, cara, essas pessoas, elas acreditaram que é possível ter uma mudança na vida delas. Se você acreditar, você também vai conseguir isso. Se você quer saber quem é esse Tiago que ensina as pessoas a fazerem isso pela internet, fica até o final do vídeo. Que lá a gente vai te dar uma oportunidade de você entrar nesse mercado. Bora pro vídeo, pessoal. Bom, todo mundo sabe das histórias do Naube. Todo mundo está sabendo das histórias do Naube. Será que as histórias são verdadeiras? Será? Acontece o seguinte, pessoal. As histórias do Naube são tão boas, mas tão boas, que vão lançar um filme na Netflix com as histórias do Naube. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que vão lançar um filme na Netflix com as histórias do Naube? Eu vou mostrar pra vocês, meu amigo. Eu também não tô acreditando, não. Naube ou filme. O filme chama Naube e o Lugar Especial para Pessoas Especiais. Eu quero muito ver esse filme. Vamos dar uma olhada aqui no filme junto comigo. Tá todo mundo me mandando esse filme, cara. Todo mundo me mandando esse filme. Vamos dar uma olhada aqui se isso aqui é realmente bom. Cara, eu assisto se lançarem, porque é engraçado, cara. É engraçado. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, fucking shit! Is that Naube? What is that? Naube e o Lugar Especial para Pessoas Especiais. Sem o Naube não existiria Anitta. Boa, Naube. Aí é complicado, Naube. A Anitta podia ter aparecido, né? Agradecendo o Naube. Obrigado, Naube. Mas muito antes da fama, tive uma infância difícil. E sempre fui fã da Nike. Genial, Vi. Fama, Mark. Vamos, cara. Vamos. Mano, o Chris Brown é igualzinho o Chris Brown mesmo. A obra! A obra! A obra do Romero Brito. Muito bom, velho. Muito bom. Os caras são muito fã. etra, não sei. Ele, bro. Strong. Ah, baseado em fatos reais Com certeza Com certeza, baseado em fatos reais Eu acho que foi o Naldo que escreveu isso Foi o próprio Naldo que fez esse efeito aqui Cara, me perdoa Eu tô muito nervoso Não queria te atrapalhar Não, não, não Não, cara, tá lindo Obrigado Não quero tá lindo, obrigado Eu vou chorar O lugar especial, mano Esse super astro do funk nacional e internacionalmente This is a special place for special people You can take all you want You can take all you want Olha lá, ele ensinando o Chris Brown a dançar Brincadeira Obrigado, velho Você é fera, velho Você fez um dos maiores dançarinos do mundo, mano Mentira Mentira, cara Mentira Isso aqui não é um filme mesmo? Não é possível, velho Realmente parece um filme de verdade, velho De verdade Esse é o criador dessa obra Não E aí, o que você achou desse trailer do Naldo? Este Genial Eu achei que deve ter um filme inteiro, pô Deve ter um filme inteiro É mais um trailer do Cimene Brasileiro Ah, faltou o dia que assaltaram a casa dele e levaram 5 milhões Mano, faltou uma coisa, mano Kanye West e a... Aquela lá que põe em Botox em tudo que é canto Das Kardashian lá Faltou o Will Smith Nós não vimos o Will Smith, pô Cadê o Will Smith aqui? Não, tem que ter a parte 2 do trailer Tá faltando o Will Smith O Will Smith Não, faltou a Anitta também Agradecendo ele pela carreira Cara, dá pra você fazer muito trailer disso Eu imagino o trabalho que deve ter dado, cara Eu imagino o trabalho que deve ter... Este é mais um trailer do Cimene Brasileiro Quem já é inscrito no canal Faça eu e todos os envolvidos Não, cara Não, eu vou te pedir por favor agora Por favor, faz o filme inteiro Vai ser bom demais, velho Mano, tem muita coisa pra contar, Adonaldo Tem muita coisa, mano Ah, o dia que ele conheceu o Florida também Cantando com o Florida Dá pra fazer um filme inteiro Uma curta-metragem, dá pra fazer Achou da hora o vídeo? Gostou? Então eu preciso que você curte aqui embaixo E comenta Fala aí o que você achou desse trailer Você assistiria o filme do Naldo? Não, tem que... Lógico que eu assistiria Mas tem que colocar a luta dele com o Popó também Bota a luta dele com o Popó Bambam Vai ser bom demais Curioso pra saber o que você achou desse trailer Comenta aí que cena que você gostou mais Sem contar com essa sua interação Eu achei que o Netflix tá perdendo, brother Não é brincadeira A Netflix tá perdendo Você tá de parabéns, meu irmão Que produção maravilhosa, bicho Produção maravilhosa O comentário é muito importante pro engajamento do vídeo Só assim que o YouTube entende que esse vídeo é relevante Que esse conteúdo é legal Que outras pessoas podem gostar E assim ela vai recomendar pra mais pessoas aqui dentro da plataforma Pega o link desse vídeo aqui e manda nas outras redes Manda pra alguém que você acha que... Eu vou comentar aqui Eu vou comentar Cara Acabei de reagir ao vídeo Muito bom Merece todo conhecimento Dá pra fazer o filme inteiro, brother Pelo menos um curta-metragem Mano, eu vou mandar pra todo mundo E já vou me inscrever aqui também Esse cara merece reconhecimento, bicho Esse cara merece Ele tem uma grande visão, mano De produção, véi Vai gostar também Que isso também ajuda bastante E já tem novos trailers do Cimeme Brasileiro Como este do Naldo Vindo aí Se você não quiser perder Se inscreva no canal E ative o sininho Pra você receber uma notificação aí no seu celular Quando eu lançar esse trailer E seja bem-vindo no canal Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Principalmente você que fez tudo isso que eu falei Deu like, comentou, se inscreveu no canal Você é uma pessoa 10 Um obrigado especial a todo mundo que participou da produção deste trailer Todos os atores, os apoiadores Muito obrigado mesmo E um salve especial para os membros do canal Valeu, rapaziada Mano, olha só, cara Como que a gente tem talentos sendo desperdiçados no Brasil, hein, bicho Como que a gente tem talentos sendo desperdiçados no Brasil Esse cara tem um talento incrível, véi Pra produzir, véi Olha a produção do cara É nível topíssimo, véi As filmagens lá, hein Acho que é Nova York Olha isso Como ficou perfeito, cara Esse croma Ficou muito bom, véi Ficou muito bom, véi Não, mano Merece parte 2 Will Smith A casa dele sendo roubada Por 5 milhões E o cara é 4 Mano, vamos ler os comentários Ah, que fenômeno Muito bom Mano, realmente, cara Esses caras, eles estão perdendo o talento deles por não serem vistos Olha como que o Naldo vai abrir portas agora Porque depois disso aqui Com certeza esse cara vai conseguir produzir muito mais coisa Vai conseguir Eu espero que ele viva disso, né Ele já deve viver disso Mas, cara, eu espero que ele exploda muito mais Porque, mano, eles são muito bons Vou ver quando sair na Netflix Mano, é esse tipo de coisa que a Netflix tem que fazer, né, cara E deixar de lado aqueles lacração do cara Tá ligado? Isso ficou tão bom Que bem que podia ser real Você bota esse trailer pra tua família assistir, mano Na TV Eles vão achar que é real, véi Até o Nzinho da Netflix lá Tudo certinho, véi Olha lá Naldo me ensinou a jogar bola Muito obrigado, mestre E dá pra eles inventar muito mais história, né Mesmo que o Naldo não tenha falado tanto, né Nos podcasts, alguma história Dá pra eles mesmo inventar Como se o Naldo tivesse inventado, tá ligado? Olha lá Estou muito feliz que a história desse grande homem Vai ser narrada no cinema Eu imaginei aqui o cara dando soco naquelas máquinas E o soco do Naldo de duas toneladas, tá ligado? O Naldo tá falando que o soco dele tem duas toneladas, véi O cara, sei lá, mano Dando um soco naquele Naquela balança de pesar caminhão E o soco dele pesa mais que um caminhão, mano Mas vamos fazer uma baixa assinada Pra a Netflix fazer esse filme acontecer de verdade Eu preciso assistir disso Agora ele tem que fazer a história do... Do baguncinha Faz o Naldo e o baguncinha junto Meu amigo, vai virar um filme do 007, brother Vai virar um negócio absurdo Bota os dois no mesmo filme, mano Vai ser top demais Eu ia assistir Ó, teve um cara aqui, ó Agora o processo vem Vem nada, cara O Naldo gostou da parada Se liga, ó o Naldo O Naldo comentou sobre o negócio Não tem como não gostar de uma parada dessa, bicho Não tem como Se ele for processado pela Netflix, né Bom, e falando em agradecimentos Quero agradecer aqui O Michael Zambido Cara, que... Você fez um filme, brother Parabéns pelo filme aí Que já tá rolando na internet Um lugar especial pra pessoas especiais O fuck is she Como você queira escolher Cara, eu fiquei surpreso Com o tamanho A perfeição da parada Tem um tom, né Claro, engraçado da parada toda O Naldo deve ter ligado na Netflix, né Porque ele tem uns contatos lá, né Não sei se vocês estão ligados Mas foi o Naldo que inventou a Netflix, né Então, tipo assim A hora que o Naldo viu isso Deve ter sido um choque pra ele Né, ele falou assim Como assim? A minha própria produtora de vídeo A minha produtora de filme Tá fazendo filme sobre mim Não me avisa? Isso só pode ser uma surpresa É um presente de adversário Não é possível Aí o Naldo já catou o telefone Ficou lá na Netflix Falou O negócio é esse aí? Estão fazendo filme sobre mim? Nem me avisaram? Estão loucos? Pode me pagar Esse cara da Netflix Calma, Naldo Você é nosso Você tá com nós, Naldo Calma Calma, Naldo Aí o Naldo já ficou mais calmo Falou Opa, o cara falou que eu sou deles Já ficou mais calmo Falou Não, peraí Que negócio é esse? Não, não Calma É que o Mike Zambido Ele tem um canal na internet Ele tem um canal no YouTube Aí ele decidiu fazer isso aí Mas assim A gente não tem nada a ver com isso Nossa produtora Pode ficar tranquilo Que se a gente fizer um filme seu 90% do que a gente ganhar com esse filme Vai ser seu O Naldo ficou tranquilo Percebeu que ele não ia ter que mandar todo mundo embora Da Netflix Porque ele que manda em tudo aquela porra Não sei se vocês estão ligados Aquele filme Avatar Só foi possível graças ao Naldo O Naldo escreveu tudo Ele que inventou Tudo aqueles personagens azul Né É que assim Ele não gosta muito de aparecer assim na internet Pra falar, sabe Mas Mano, ele inventou tudo Na verdade ele inventou o cinema Quentin Tarantino Quando conheceu o Naldo Foi impressionado A habilidade do Naldo E o Naldo Terciarizou as habilidades dele O Naldo chegou no Quentin Tarantino Ele falou assim, ó Eu vou te ensinar uma parada E aí tudo que você fez Todo filme que você fizer Com essas habilidades que eu vou te ensinar Eu recebo uma porcentagem, né? Quentin Tarantino é afiliado do Naldo Kill Bill, fi Era pra ser Kill Naldo Mas é Kill Bill Tá ligado por quê? Porque o Quentin Tarantino falou Se for Kill Naldo Sabe, não vai ficar tão legal, né? Então tem que ser Kill Bill Aí foi lá Kill Bill Taxi Driver O Naldo queria atuar Mas o Naldo percebeu que ele poderia delegar isso, né? Ele falou, ó Eu ia ser o ator do Taxi Driver Mas eu vou delegar Vai Vou dar o papel principal pra outra pessoa Enfim Viajamos aqui já, né? Na vida do Naldo, né? Eu não vou nem falar do dia que ele ensinou o Mike Tyson a lutar Não vou nem falar desse dia, né? Porque esse dia aí, velho Foi de tonelada de soco O negócio foi absurdo, assim Foda demais Parabéns, mano Salve do Naldo Eu quero deixar meu agradecimento aqui pra você, valeu? Pra todo mundo ver Beijão, Deus te abençoe Vambora, hein? O Naldo é gente boa, né, cara? O Naldo é muito gente fina Esses dias eu postei lá uma story do... Chris Brown postou a foto do Naldo no Instagram dele, né? E eu fui fuçar lá e eu vi de 2015 a foto Aí eu postei, ó, mano O Naldo tava falando a verdade O Naldo pegou e compartilhou lá no story dele Você vê que ele é gente boa Que ele leva tudo isso na esportiva Ele leva numa boa Se bobear, ele até inventa Ele inventa mentira de verdade mesmo Mentira de verdade Ele inventa realmente as mentiras Só pra fazer o pessoal ainda continuar rindo Continuar zoando, entendeu? Mas é bem... O Naldo é um cara bem legal, mano Mas é isso aí, cara Eu, assim... Mano, eu curti muito esse coisa E eu assistiria o filme inteiro Se fosse possível, né? Eu até assistiria aqui junto com as pessoas aqui, né? Se não tivesse nenhum tipo de copyright ou direito autoral Mano, muito incrível Meus parabéns aí pro Michael Zambido O cara realmente é... Mostrou que é um crânio na produção de filme Ele mostrou que no Brasil existem sim pessoas talentosas E elas só não são reconhecidas É isso, cara Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo Se você se interessou pelo recado lá do início do vídeo Presta muita atenção em tudo o que eu vou te falar Fui! Um beijo Esse vídeo só tá sendo possível graças ao Naldo Presta atenção aqui que o que eu vou te falar agora Pode ser a oportunidade de você mudar a sua vida financeira E não tem nada a ver com pirâmide Ficar chamando pessoas Entra aí, vamos jogar, não sei o que Não tem nada a ver de jogo, nem nada disso Eu jamais colocaria a minha imagem e a minha credibilidade em risco Pra indicar uma coisa que não fosse séria pra vocês Eu indico porque realmente essa profissão Foi uma das profissões que mudou a minha vida E a minha vida financeira E não só a minha Se liga nesse exemplo aqui, ó Eric Nogueira 23 dias que estou no mercado E duas semanas que comprei o curso Estou muito feliz com os meus resultados Olha lá, ele teve um resultado de R$1.892 Em duas semanas Aplicando aquilo que ele aprendeu O povo tá achando que é brincadeira, né? Brincadeira pra quem não quer, né? Então se liga nesse resultado desse cara aqui Como a inveja me motivou a correr atrás E aí galera, como vocês estão? Esse aqui é o meu primeiro post no grupo Eu sou muito grato por fazer parte dessa comunidade de Chino Rico E estou feliz em compartilhar com vocês A minha história de como a inveja me motivou a conquistar os meus sonhos O cara tá com um saldo ali de R$58.000 R$58.000 Agora, em quanto tempo ele fez? Eu não sei, acho que foi nos últimos 30 dias É o que tá escrito ali, né? Cada um tem a sua história pra contar Cada um tem o seu jeito de conseguir fazer a máquina girar No meu caso, eu já conseguia conquistar até uma casa Um carro, e essa profissão foi essencial pra que eu conseguisse isso Porque só com a minha única renda Eu poderia demorar mais uns 3, 4 anos pra conseguir conquistar o que eu consegui Pra vocês terem noção, esses daí são os meus resultados dos últimos 7 dias Eu jamais imaginei que eu fosse ganhar isso na vida E conseguir fazer isso em 7 dias Chega a ser impressionante Tem gente que faz muito mais do que isso Tem gente que faz muito menos Isso depende de cada um Eu poderia citar aqui vários resultados pra vocês Mas eu ficaria aqui até amanhã O que eu tô querendo te mostrar Que qualquer um consegue É só você ter determinação Se você tem interesse em mudar a sua vida financeira Começar hoje mesmo a mudança O meu amigo Thiago, que me ensinou tudo sobre essa profissão Ele vai deixar o link do minicurso gratuito dele aqui na descrição do vídeo É o primeiro link na descrição São 4 aulas rápidas e gratuitas 4 aulas, tá? Que vão ensinar você a ganhar dinheiro com o seu celular Aí da sua casa Você só vai precisar do seu celular Clica aqui no primeiro link na descrição Esse link vai te direcionar pro WhatsApp do Thiago E você vai falar diretamente com o Thiago E ele vai te mandar o link do minicurso gratuito Então vai logo Antes que essa oportunidade acabe Aproveite a oportunidade Chegou a hora de você mudar de vida